Fala família, Luiz Zucro na área. E hoje, como um especial de 90 mil inscritos aqui no canal, e muito obrigado a você que faz parte do nosso canal, que fez a gente chegar nessa marca super bacana, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha técnica de adestramento. Como eu faço para que os meus clientes, para que os meus cães, sejam muito bem educados. E como vocês vão poder replicar isso aí na casinha de vocês. Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por dentro dessa família e esse conteúdo pet muito bacana que eu gosto de passar para vocês. É muito importante que a gente entenda, antes de tudo, que o adestramento, que é a educação animal, serve única e exclusivamente para demonstrar para os nossos pets como que é conviver na nossa sociedade, na nossa estrutura de vida, que eles vão ser inseridos. Ou seja, como eles vão ter que se comportar dentro de casa, como eles vão ter que se comportar fora de casa, na presença de um outro cachorro ou de um outro gato, na presença de um humano, de uma criança. E que muitas pessoas acabam imaginando que o adestramento vai servir para deixar o cachorro muito robotizado ou que vai tirar a essência do que é ser um pet. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não tem nada a ver. A ideia mesmo é trazer um animal, um pet, para a nossa vida, para o nosso estilo de vida e para que ele consiga viver super bem. Para isso, vamos ter que usar um monte de técnicas que eu já passei aqui, como enriquecimento ambiental, como a sociabilização, como o adestramento básico, o avançado também. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho de como eu gosto de trabalhar, como que eu entendo o adestramento e como eu entendo a educação animal. Eu, particularmente, tomo muito cuidado com o que a ciência vem querendo provar por aí, com todos esses artigos, pesquisas e tudo mais. Tudo isso é muito válido, mas eu prefiro utilizar muito mais a minha vivência, o tempo de convivência que eu tenho com os animais. E esse tempo não é pouco, que eu faço isso desde catatalzinho, bem criancinha ainda. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Para mim, a presença de pets em casa sempre foi muito importante, eu sempre gostei muito. Apesar dos meus pais nunca serem muito favoráveis a isso, o que acabava complicando um pouco, mas nunca me impediu de ter vários animais em casa. Isso me fez ter que correr atrás de muito conhecimento e ter que esconder até alguns pets que eu tinha dos meus pais, porque eles realmente não gostavam muito. Mas isso foi muito importante para a minha formação futura, que me fez criar uma curiosidade imensa em saber criar animais. E é por isso que eu busquei a zootecnia, que é um curso que eu sou formado, que é muito bacana para você que é interessado em querer mexer com criação de animais. Se vocês têm um interesse real em criação de animais, eu super aconselho a zootecnia para todos. Então é muito bacana, é um curso bem legal de se fazer. E apesar da zootecnia já trabalhar com essa parte da etologia e também do comportamento animal, eu sempre busquei um pouco mais de conhecimento em relação aos cães, aos gatos e às aves, que é o que eu trabalho hoje e é o que eu adoro realmente fazer no meu dia a dia. E nesses anos de experiência em relação ao comportamento animal, em relação à educação animal, eu pude analisar e testar várias técnicas. Desde o adestramento clássico, aquele utilizado pela polícia, onde você tem os cães muito mais concentrados, um cachorro um pouco mais sério, até mesmo o adestramento positivo, onde você utiliza muito a técnica de reforçar os comportamentos, focar bastante nos acertos dos cães, ou toda vez que ele acerta ou deixa de fazer algo errado, você retribui aquele comportamento. E todas essas técnicas me fizeram refletir bastante sobre o que é o adestramento, sobre o que é a educação animal e como trabalhar da melhor forma possível. Lembrando sempre que o adestramento serve única e exclusivamente para trazer os nossos pets para a nossa sociedade da melhor maneira possível. Sem sofrimento, sem viciar eles em algumas coisas, como comida, brinquedos em excesso também. Então tudo isso é muito importante. Para mim sempre foi muito importante poder analisar a natureza, analisar os pets, os pets, os cães, os gatos brincando e toda essa energia que engloba tudo isso. Tanto nós, como as árvores, como as plantas em geral e até mesmo os animaizinhos. E como isso molda a cabeça de cada um de nós. E sempre foi muito importante notar que cada movimento, cada segundo, cada ação de um animalzinho faz com que ele mude sua vida completamente. Ou seja, a partir de certas ações, todo o universo que aquele cachorro, aquele gato conhecia, se muda. E isso para mim é muito importante ser analisado. Para você poder doutrinar e mostrar essas ações que você quer que o seu cachorro realize de acordo com o seu comportamento. Então hoje, o meu trabalho é muito mais a observação, poder ver o que aquele pet está fazendo e poder atuar em certos momentos de maneiras diferentes. Por exemplo, imagine que o seu pet está fazendo alguma coisa errada. Eu não posso simplesmente olhar aquilo sem atitude, sem nada e deixar aquilo acontecer. ele vai interpretar que aquilo está correto. Para ele, se não foi corrigido, está correta aquela ação. E a mesma coisa se aplica quando o seu pet está fazendo uma coisa super positiva. Por exemplo, relaxado dentro de casa, brincando com os brinquedos certos para ele ou até mesmo passeando da maneira correta. E eu também não posso deixar de reforçar aquilo. Simplesmente ignorar. Ele vai perceber que aquilo não é muito importante. Deixando ele com a vontade de poder fazer coisas erradas logo em seguida. Então, pessoal, é muito importante você tomar um tempo na sua vida, ter muita repetição, muita paciência, muita atitude e poder ver o que o seu animalzinho de estimação está fazendo. E aí sim, você vai poder atuar da melhor maneira possível em cada ação. E é muito importante que você possa ter atitude e fazer com que ele pare de fazer certas ações e estimular com que ele faça cada vez mais outras. E para que todo o processo de boa educação do seu pet seja muito mais certeiro e rápido, é muito importante que a gente entenda que a gente tem que se conectar com eles. Igual a natureza faz entre todos os animais. Para isso, eu gosto muito de utilizar as guias de treino que fazem com que a gente estabeleça uma conexão séria, física, entre nós e os cães, mostrando que nós estamos realmente conectados. Todos os acertos vão ser transmitidos também pela nossa energia através da guia e todos os erros também. Sendo assim, o cachorro entende que toda vez que nós estamos relaxados, tranquilos, estimulamos eles com carinho, eles estão fazendo coisas boas, como um bom passeio, como se comportando bem dentro de casa. E também, quando aparece uma leve tensão nessa guia de treino, ele entende que ele está fazendo alguma coisa de errado. Então é muito importante que vocês também saibam se policiar na hora de transmitir essas energias para os seus animais. E através dessas trocas de energia que a gente vai conseguir estabelecer uma relação de respeito e confiança, que é muito importante e sem isso, a gente nunca vai conseguir uma boa educação com os nossos animais. E para que a gente consiga estabelecer essa relação de confiança e respeito, a gente não precisa de comidas em excesso, não precisa de brinquedos em excesso, a gente precisa simplesmente mostrar para ele que a gente sabe coordenar uma boa ação e sabe conduzir uma boa vida entre cães, entre gatos, entre humanos também. Outro ponto muito importante para que vocês tenham em mente é que exercício, disciplina e afeto são essenciais para manter os nossos pets bem educados, bem equilibrados. Ou seja, não adianta você querer ensinar uma infinidade de comandos para o seu pet, sendo que ele não tem exercícios diários suficientes, brincadeiras, idas ao parque, passeios na rua. Muito menos querer que ele fique super bem em casa sem dar as atividades básicas para ele e uma boa educação também. E o amor é a junção de tudo isso daí se você não conseguir transmitir afeto para o seu animalzinho, ele não vai te respeitar de maneira nenhuma, ele vai sempre sofrer de alguma maneira. E isso só vai dar certo se você conseguir transmitir isso de uma maneira educativa para o seu animalzinho. E interpretem isso como uma aula também. Tudo isso precisa ser ensinado, ele precisa aprender que ele vai ter afeto, que ele vai ter exercício, que ele vai ter disciplina em momentos distintos do dia dele. E quais são as primeiras coisas que eu ensino para os pets? Seja ele um cachorro ou um gato, isso não se aplica tanto às aves. Mas os comandos básicos como o senta, o fica, o vem e o vai no seu lugar, todos eles estão bem explicados aqui no canal já e eles são essenciais para trazer autonomia para nossas vidas e tranquilidade para a vida deles. Pensando sempre que o senta é um comando basal, onde todos os outros comandos vão sair dele também, o comando fica. É importantíssimo para que você tenha tranquilidade nas suas ações, para que você consiga passar por uma porta tranquilo, para que você possa fornecer alimento para o seu animalzinho de estimação bem tranquilo também. O comando vem que nenhum animal de estimação praticamente hoje em dia sabe naturalmente e o comando vai no seu lugar ou o target para você conseguir direcionar certas ações do seu pet. É muito importante que a gente saiba fazer alguns toques também demonstrando que eles estão fazendo coisas erradas. E esses toques não são para machucar, para ferir, para baixar a moral dos nossos pets, nada disso. São toques que assemelham e muito aos que as mães fazem nos filhotes no momento da desmama. Claro, é muito mais importante que a gente saiba mostrar o que eles estão falando de certo, mas em muitos casos eles vão errar bastante e a gente tem que estar pronto para poder corrigir sim. E até mesmo as correções que os próprios filhotes fazem uns com os outros no momento de estabelecer uma certa hierarquia entre eles. Quem vai mamar mais, quem vai poder brincar mais, quem vai ficar mais próximo da mãe e tudo isso daí envolve muito essas trocas de energia que eu falo tanto. Então, se preocupem muito mais com educar eles desde o dia 1 que você estiver com o seu pet do que ter que ficar corrigindo, corrigindo, corrigindo depois ao longo da vida dele. E é isso, pessoal. Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês a metodologia de trabalho que eu aplico na minha vida, nos meus clientes, com a minha equipe, com todos os animaizinhos que eu posso trabalhar e é muito legal que vocês possam colocar em casa também. Um super obrigado a todos vocês que fazem parte dessa comunidade de 90 mil inscritos que espero que cresça cada vez mais que a gente chegue em marcas astronômicas e para isso não deixe de se inscrever aqui no canal. Também acione o sininho de notificações para ficar por dentro de todo esse conteúdo que eu posto aqui. Avaliem esse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal e deixem lá nos seus comentários o que vocês acharam, as críticas positivas e negativas. Tudo isso é muito importante que a gente possa debater. Não simplesmente critique, fale o que você acha, vai ser uma honra poder responder vocês. Não deixe de conhecer todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram que eu gosto de postar bastante conteúdo por lá também, fotos bonitinhas que vão ajudar bastante vocês no dia a dia e também a novidade do IGTV que eu quero postar cada vez mais conteúdo por lá também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau!